Vamos falar de economia, que o preço da carne bovina está nas alturas, isso não é novidade. Mas a boa notícia é que as carnes consideradas de segunda tiveram uma pequena queda no valor. Mesmo assim, os comerciantes que trabalham no ramo de restaurantes, por exemplo, precisam de estratégias para o valor não afetar as vendas e a qualidade dos pratos oferecidos. A pequena redução foi notada no valor de cortes chamados de segunda. A carne de boi, que segue em alta, são as peças nobres para churrasco, que mantém o preço elevado para o bolso do consumidor. E isso tem uma explicação, segundo este economista. É diferente do consumidor, as pessoas têm disposição de pagar um corte melhor. E também são carnes com produção menor, a quantidade é menor, então faz com que esse mercado seja bem diferenciado em relação à carne de primeira e à carne de segunda também. No açougue, o momento não é para se comemorar. A desconfiança é que no final do ano, os valores se tornem mais salgados. Houve uma queda aí, um pouco, no porco, né? Mas assim, também pequena, mas já é visível para o cliente. A carne de boi também teve uma queda no mato, pequena também, mas isso ainda não chegou ainda a nós devido a... Matador tem a suspesa, né? Tem todas as suas... essas contas a pagarem, né? Que são as... então não tem como abaixar agora não, eu acredito que não. Mas eu acredito que vai ficar estável até o final do ano esse valor. Uma pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro aponta que os preços das carnes bovinas tiveram leve queda no mês de julho. Porém, o valor da picanha continua salgado e o quilo da peça nobre pode chegar a 189 reais, com variação de 278%. A picanha é uma carne procurada e ela tem a variação de preço muito grande do mesmo produto. Então vale a pena, quem tem condições, procurar alternativa de aonde comprar, porque vai conseguir preços diferenciados. Para o comerciante, manter o sabor do prato no cardápio requer jogo de cintura. A porção tradicional de carne na chapa, que serve até duas pessoas, se for reduzida, o cliente reclama. Se troca a carne, influencia no paladar. Para que esse prato chegue à mesa do cliente num preço mais acessível, entra o trabalho específico da Thaís, que tem que colocar tudo na planilha para poder tentar quebrar um pouco o preço com o fornecedor para servir bem o cliente, né Thaís? Isso mesmo. Nosso objetivo é atender o cliente, né? Então é um problema que nós já estamos enfrentando já há meses e com isso sabemos também, né? A dificuldade da população com o produto, nós ampliamos um novo cardápio com outros tipos de carne, calabresa, frango, macarrão na chapa e também o franguinho frito empanado. Essas opções são para poder atender a todo o bolso? A todo o gosto. Então, o cliente pode vir, ele pode ficar tranquilo, porque até então nós estamos com o objetivo até mesmo de estar ajudando o consumidor, porque sabemos que isso não afeta apenas os empresários, mas toda a população. De acordo com o economista, o comércio exterior influencia no preço interno. Produtores tendem a ofertar a moeda estrangeira, frente à desvalorização do real. Resta ao consumidor substituir a carne bovina. É uma tendência, né? Com a queda da produção, aumento da soja, aumento do milho, tudo isso que serve de alimento para o gado, em função da entre safra. Então, quem tem condições de comprar um pouquinho mais, pode começar a pensar nisso aí. E aí Obrigado.